Olá turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? É importante se cuidar nesse momento, usando álcool em gel, lavando bem as mãozinhas também. Tia Adriana está aqui hoje com uma videoaula para vocês sobre dezena e unidade. Preparei uma aula bacana, vamos lá? Vamos acompanhar comigo pegando o seu livro didático. Você vai abrir na página onde a Tia Adriana passou para vocês a atividade sobre unidades que está na página 210 e 211 e também já acrescentando a dezena, nós vamos entender um pouquinho sobre cada um dessas duas casinhas, ok? Vamos lá? Segure o seu livro aí para você ajudar a acompanhar. Então vamos lá. Aqui nós temos um jardim com uma árvore, né? Nuvens, gramas e também nessa árvore tem um recadinho do primeiro ano do Instituto. Ou seja, essa árvore é a árvore da sabedoria. Olha que bacana, né? Do conhecimento. O que é conhecimento? O que é sabedoria? Essa árvore sabia e entendia de tudo. E nessa árvore morava um sábio. Esse sábio, ele pensava em tudo, tudo. Ele era muito inteligente. E um belo dia começou a chegar nesse jardim alguns habitantes. Nesse jardim começou a morar algumas pessoas. Habitantes são pessoas, viu crianças? Então vamos lá? Hoje chegou um habitante. No outro dia apareceu mais um e foi só chegando habitantes, pessoas. E essas pessoas foram tomando conta desse jardim. Quantas cabecinhas já? Uma, duas, três, quatro. Estamos dando conta de contar. Vamos lá? E foi chegando mais. Mais. Vai contando aí em casa. Mais. Mais habitantes. Mas eles eram muito confusos. Eles conversavam muito entre si. E eles não sabiam fazer a contagem de quantos eles eram. E vocês sabem, sabe? Vamos ver então com a tia Adriana. Vamos ajudar eles um pouquinho? Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos oito. Vamos continuar? Está chegando mais. E mais. Olha que quantidade de habitantes que está chegando para morar nesse jardim. Conversavam muito entre eles. E se confundiam. E eles começavam a contar. Vamos nos contar, porque nós somos muitos, né? E contavam um. Contava dois. Três. Quatro. E misturava tudo de novo. E não sabia mais quantos que tinha. Um. Um era muito espertinho. E falava assim. Vamos começar a contar de novo. E contava. Um, dois, três, quatro, cinco. E misturava tudo de novo. Que confusão, né, criança? E foi chegando mais. Nossa. Quantos habitantes, né? Que estão morando agora nesse jardim. Olha para vocês verem. Não sabiam fazer a contagem. Eles não conseguiam contar quantos que tinham no jardim. E um deles pensou assim. Vamos chamar o sábio para nos ajudar. E o sábio desceu de lá da árvore. E veio até eles. E ele disse assim. Senhor sábio. Nós estamos muito confusos. Não estamos sabendo nos contar. Não sabemos quantos somos. Conversavam muito. Misturavam muito, né? Muita fala. E o senhor sábio pensou. Pensou. Hum. E teve uma ótima ideia. Voltou até a árvore. E construiu uma casa. Essa casa chama-se. Criança, vamos ler aí em casa. Essa casa chama-se. Casinha das unidades. E ela está aqui no nosso livro. Na página 210. Então, o senhor sábio falou assim. Ó. Nessa casinha. Só pode entrar. Uma pessoa por vez. Que é a casinha das unidades. Não pode entrar todos vocês. E começou então. Vamos lá? Entrou um aqui. Foi morar aqui. Entrou mais um. Mais um. Vai contando em casa, viu? Ajuda a tia Adriana. E mais um. E mais um. Completou a casinha. Assim, eles conseguiriam contar quantos que tinham. Vamos contar para a gente ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nessa casinha só pode morar nove habitantes. Que é a casinha da unidade. Na casinha da unidade, não pode passar de nove. Só para quantificar nove aqui dentro. E mais um veio. Esse habitante, tadinho, ele estava doido querendo entrar. Ele pode entrar? Não pode. Né? Então, eles ficaram com alguns habitantes lá de fora. E falou assim. E nós vamos morar onde? Se essa casa só cabe nove. Porque são nove unidades. E procurou o senhor sábio de novo. Senhor sábio. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui? E o senhor sábio teve que pensar novamente. Porque o senhor sábio é muito inteligente. E aí ele pensou, pensou. Desceu da árvore. E falou com eles. Fiz assim. Já sei. Vou construir uma nova casa. E agora, veio a casinha. Olha que casinha diferente da outra. E o nome dela é? Dezenas. Essa é a casa das dezenas. Ou seja, nós aprendemos aí no nosso livro. Sobre a casinha das unidades. Sobre a casinha das dezenas. Na casinha das unidades, só podem morar nove habitantes. Mas e esse aqui, tia Adriana, ele quer entrar. O que ele vai fazer? Então, ele explicou. Na casinha da casinha da casinha da dezena, só pode entrar grupinhos. Grupinhos com dez habitantes. Assim, eles vão conseguir contar todos. Ele falou assim, cada espaço da casinha só cabe um grupinho de dez. Não pode passar de dez. E aí, esses aqui passaram da casinha das unidades para a casinha da dezena. Porque chegou mais um querendo entrar. E dez não pode. Então, eles começaram a passar para outra casinha. Grupinhos de dez. Dez, ou seja, dezenas. O que quer dizer dezenas? Grupinhos de dez. Olha que coisa engraçada e bacana, né? Vamos lá. Então, vamos pegar todos esses e passar para cá. Vamos lá. Ajuda a atirar. Um, dois, três, quatro, cinco. Grupinhos de dez. Seis, me ajuda aí. Sete, oito, nove, dez. Dez, formamos uma, uma dezena com dez habitantes. Grupinhos de dez formam uma dezena. Ok. E agora, tia, vamos fazer os outros para a casinha das unidades? Vamos lá? Então, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Temos nove habitantes na casinha das unidades e uma dezena, que são dez habitantes na casinha das dezenas. Olha, tia Adriana, mas sobrou um. Ele ainda não quis passar para as casinhas. Vamos ver qual número nós representamos aqui, então? Se aqui nós temos um grupinho com dez habitantes, está fácil de contar eles agora. Dez, e na casinha das unidades nós temos nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Nós formamos o numeral dezenove, que é o um e o nove. Tia Adriana, e se aquele outro habitante quiser morar na casinha das unidades? Pode? Não, não pode. Por quê? Na casinha das unidades só pode morar nove habitantes. Então, se eu pegar ele para colocar aqui dentro, eu vou ter que fazer todos mudarem para outra casinha. E aqui eu vou formar mais um grupinho de dez. Então, aqui nós temos dez habitantes, com nove habitantes, nós falamos dezenove. E com esse aqui, vinte. Se nós temos vinte, nós temos então duas dezenas. Dez, mais dez, nós vamos colocar aqui. Vamos transferir isso para cá, só para a gente poder entender. Então, vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois grupinhos de dez. Ajuda a Tia Adriana a contar para a gente saber quantos habitantes tem nesse jardim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte habitantes. E eles não conseguiam contar para saber quantos eles eram. E nós descobrimos, né, crianças? Ó, duas dezenas nós temos aqui. E na casinha das unidades ficou um, não, zero. Então, dois aqui e zero aqui. Você já sabe que número que formou? Se você pensou aí e falou que é o número vinte, você acertou, tá? Então, a Tia Adriana trouxe hoje essa videoaula explicando sobre unidade dezena para você. Quero deixar aqui para vocês o meu recadinho, que estou com muitas saudades de vocês. Em breve nós vamos nos encontrar, viu? No nosso próximo videoaula, a Tia Adriana vai trazer mais novidades para vocês, viu? Deixo aqui um beijinho carinhoso para vocês. Tchau! 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 Tchau!